Esta foi a opção de muitos turistas que não são acostumados com as grandes concentrações e movimento de fim de ano. Nas placas dos veículos é possível notar as diversidades de lugares do Brasil. O caso desse pastor evangélico que veio de Maringá no Paraná. Depois que passa o revelão, que é uma pancada tremenda, para a gente gosta mais de um momento mais calmo, porque a gente aproveita mais para brincar com os filhos, com a família e poder curtir um pouco aqui. O litoral. Começo de ano é sempre assim. O grande fluxo de turistas que vieram passar o Réveillon nas praias do litoral piauiense já retornou ao seu destino. E é nessa época, no comecinho do ano, que outro tipo de turista, aquele que gosta da calmaria, aproveita as praias do litoral do Piauí. Nesta época, as praias ainda estão cheias, mas o fluxo já diminuiu consideravelmente em relação ao Réveillon. Na orla da praia de Atalaia, o trânsito é tranquilo e é fácil até encontrar uma vaga para estacionar. Esse turista gaúcho diz preferir esta época do ano para aproveitar melhor e sem tumulto. Fica gostoso, né, para passear com a família, ficar mais tranquilo. Então a gente que gosta de algo mais calmo, foge um pouquinho para cá. A Paraibana aproveita a culinária local. A variedade de peixes, onde a gente mora, só tem mais de água doce. E aqui não, a variedade é muito grande e saborosa. Em Luiz Corrêa, agora o banho de mar está mais sossegado. O som, antes em alto volume, dá lugar ao violão que inspirou esse repentista paraense. Será um grande prazer falar da cidade verditão Eu falo o meu repente de dentro do meu coração Eu estou em outro país, eu estou no outro mudão Que eu estou aqui agora falando para senhor e senhora Morando no meu clorão E aí Tchau, tchau.